Onde a gente vai? Vem! Circulando, sem frias! Pretas coisas, três brancas de um lado e brancas coisas, três pretas do outro! Dá licença, gente! Acho que consigo resolver! Tchentinho e pouco! Vai, porra! Valeu, mas... Ah, não! Ah! Oi! Deve ter doído! Belo golpe, Murilo! Como assim, belo golpe? Você me empurrou! E daí? O que você vai fazer, hein? Eu já não sei de nada, doutor! Eu ouvi isso! Murilo! Suala! Pai! Chega! O que está acontecendo? Suala! Murilo! Eu pensei que fossem amigos!